Olá pessoal, aqui é o Professor Barone e hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série Verdadeiro ou Falso, vocês gostam muito e a gente traz aqui para vocês da melhor forma possível, lembrando sempre que tem vários aí, vários links aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês baixarem o material da Suno, compartilhem esse vídeo, assinem o canal e marquem aquela sinalização de serem notificados. Vamos lá! Primeira questão aqui, o IFIX de lado e o IBOB subindo, ações são melhores que fundos imobiliários, verdadeiro ou falso? Na minha opinião, isso é falso, eu acho que nunca você deve fazer uma análise dentro de um recorte temporal muito pequeno, quando você olha historicamente, o nosso IFIX tem cerca de 10 anos, você vai perceber que o resultado foi bem consistente do IFIX, porém, desde o início da pandemia até o momento, as ações caíram mais, só que elas já conseguiram se recuperar de uma maneira mais evidenciada, porque como vocês sabem, o mercado de ações, as empresas, as companhias, elas reagem mais rápido às boas notícias que estão por vir. Como nós temos possivelmente um cenário de vacinação e as pessoas, as economias abrindo novamente, possivelmente boa parte das empresas vão se recuperar, especialmente do setor de commodities e tudo. Quando a gente traz para fundo imobiliário, nós temos hoje dois gatilhos aí que têm segurado muitas cotações, que é o aumento de juros e essa questão tributária que fica sempre nesse vai e vem, como eu sempre falo aí, um dia de cada vez dentro desse fantasma todo que nos ronda. Então, por isso que nos últimos meses os fundos imobiliários se recuperaram, bastante desde a pandemia, mas hoje ela tem um sentimento mais lateralizado, aguardando que possa destravar alguns pontos aí. Então, não façam análise com recortes temporais curtos, olhem o contexto maior. Eu não quero e jamais falarei se fundo imobiliário é melhor do que ação ou vice-versa, porque eu acho que dentro de uma estratégia de diversificação, as melhores companhias e os melhores fundos podem fazer sentido. Algumas pessoas se sentem mais à vontade em ter mais direcionamento para ações e outras para fundos imobiliários. Não é um jogo de certo ou errado, como eu falo, não é você competindo contra o mercado, é você competindo contra você mesmo no longo prazo. Fica essa reflexão. Segunda questão, quanto maior o fundo de tijolo, mais fácil para crescer. Verdadeiro, com certeza. À medida que os fundos vão ficando cada vez maiores, o crescimento se torna dentro da própria base. Você consegue comprar novos imóveis sem impactar tanto a distribuição no curto prazo, você consegue fazer emissões mais baratas, com uma colocação mais rápida. Então, sim, o crescimento se torna mais fácil e é por isso um dos principais motivos que eu defendo tanto o crescimento sustentável da nossa indústria de FITs. A reforma tributária vai taxar os rendimentos e o valor das cotas cairão proporcionalmente. Bom, eu vou falar que é verdadeiro, mas veja, eu não tenho certeza de que a reforma tributária ou que os processos de leis em andamento vão, de fato, recair sobre a tributação dos dividendos. É uma hipótese, é uma possibilidade, mas não dá para afirmar isso. Mas partindo do pressuposto que, sim, poderá ser tributado, eu acredito que no curtíssimo prazo, quando essa informação se tornar pública, de fato, as cotas podem cair aí entre 15% e 20%, que é o que seria essa ali. Ok, mas no médio prazo, eu acredito que o próprio mercado vai se reequilibrando. Não vamos longe, a pandemia foi prova viva disso, né? Como nós mergulhamos ali na pandemia, perdemos completamente a referência da qualidade dos ativos, mas logo depois, três, quatro meses depois, nós fomos tateando melhor o que estava acontecendo e os fundos foram se reencontrando. Eu acho que a tributação faria alguma coisa nesse mesmo nível. A pancada seria muito grande no curto prazo, mas depois os gestores, o próprio mercado ia buscando esse equilíbrio. As operações de crédito buscariam taxas melhores, os fundos comprando ativos e tijolos buscariam taxas melhores para procurar compensar essa eventual tributação. Veja, não estou aqui querendo simplificar, eu só estou querendo mostrar que, para todo fato, há ângulos que você pode fazer a sua análise, tá bom? Olha só essa quarta aqui, os fundos imobiliários vão acabar com a tributação. Na minha opinião é falso, eu acho que vão se readequar, né? Talvez uma nova mecânica dentro dos fundos imobiliários possa surgir, tanto do ponto de vista de originação, quanto de distribuição de dividendos líquida ao cotista. Talvez os gestores também vão ter que rever a maneira como cobram os seus serviços, de repente procurar fazer ali um meio termo para que você possa ganhar alguma coisa de cada lado. Então, de novo, não vão acabar, eu acho que pode ter uma readequação. Eu quero só reforçar que há um ponto aí de positivo, de positivo não, eu diria de verdadeiro nessa afirmação. Eu acho que aqueles fundos de menor parte, sim, eles podem acabar. Por quê? Porque o fundo está negociando, por exemplo, a 105 reais, o valor patrimonial dele é 100, 102 e cai para 80. Os próprios cotistas podem chamar uma assembleia e pedir, solicitar que o gestor venda e liquide o fundo a 100, 105, poderia recuperar o patrimônio do investidor. Então, eu acho que os fundos de pequeno porte poderiam, sim, ou acabar ou ficarem praticamente num língua eterno aí, tá bom? Então, existem pessoas com independência financeira 100% em FIS? Sim, verdadeiro. Não só em FIS, mas até em poupança. Eu acho que dependendo do volume que você tiver e o quanto você retira, existe... Eu quero até deixar uma provocação para vocês. Procure por um termo de taxa segura de retirada, né? Essa taxa de segura retirada vai mostrar para vocês que há formas de você se aposentar independente do produto, desde que você respeite essa quantidade de recursos que você retira da sua carteira, tá bom? Então, sim, é possível atingir independência financeira apenas com fundos imobiliários. Não faz sentido comprar FOF com PVP acima de 1. Bom, eu vou colocar como verdadeiro, mas eu quero só minimizar um pouco essa questão de não faz sentido. Pode, pode fazer sentido, se porventura você acreditar que haverá uma forte remarcação positiva do mercado. Esse é um ponto. O outro ponto é que não é tão limítrofe assim, né? Eu acho que você pode ter uma margem. Nós estamos falando de 1, mas até 1,05 ou 1,10 eu aceito a depender do fundo, a depender da gestão e da possibilidade de destravar ganho de capital dentro dessa estratégia. Então, eu vou responder que não faz sentido, mas eu quero colocar dessa forma, tá? Que tem que se analisar por um ângulo mais aprofundado e com uma perspectiva mais aprofundada. Os rendimentos dos fundos imobiliários são corrigidos pela inflação. Isso é falso. Eu acho que os contratos, via de regra, têm a correção da inflação, mas não dá para afirmar que isso acontece sempre. O mercado de imóveis, o mercado imobiliário, ele é por ciclos. E nem sempre você vai conseguir fazer com que a inflação seja repassada para o contrato. Por outro lado, quando você está na fase positiva do ciclo, você consegue até revisionais com leasing spreads. O nome é feio, mas o que é o leasing spread positivo? É quando você consegue repassar, inclusive, acima da inflação. Então, de novo, o grande problema nosso hoje, essa pergunta é muito importante, o grande problema nosso hoje é que o espectro, o recorte temporal de análise é muito curto. 93, 95% do mercado investe há 4, 5 anos. Ou seja, nós temos um mercado formado por neófitos. E, via de regra, são investidores que vieram ali da renda fixa, sem muito saber como é que funciona o mercado imobiliário, mas quando você olha por um recorte temporal maior, e você faz uma análise um pouco mais crítica, você vai perceber que, no longuíssimo prazo, os ativos geradores de renda tendem a proteger, não estou falando só de fundos imobiliários, no geral, tendem a proteger, sim, contra a inflação. Mas, de novo, nós estamos falando de grandes ciclos. Emissão 400, que é a pública, é melhor do que a 476, que é a restrita. Acho que é falso, eu vejo até o contrário. Eu acho que vai chegar o momento, e esse momento eu quero estar aqui para presenciar, é quando nós tivermos fundos com 20 bilhões de patrimônio, e uma emissão de 200, 300 milhões tiver um efeito muito pequeno. Então, não justifica fazer a emissão pública, vai ser restrita dentro da própria base. Então, a emissão vai ser tão insignificante que a gente vai sequer comentar sobre ela, porque vai ser uma pequena chamada de capital, 2, 3, 4, 5% ali. Vai ser tão natural o processo do crescimento, depois de alguns anos, que toda essa polêmica, toda essa discussão e debate em relação às emissões, ela vai ser muito suavizada, porque ela vai perder relevância prática e matemática. Posso escolher um fundo só pelo gestor? Falso, não, não pode ser um. Eu acho que o gestor é um componente muito importante na escolha de um fundo imobiliário, mas não falta sua decisão só por ele, tá bom? Então, mais uma de taxação. Com a eventual taxação dos fundos imobiliários, os FOFs vão sumir. Eu acho que é falso essa afirmação, eu acho que os FOFs vão sentir muito, porque a remarcação vai ser muito agressiva no patrimonial, caso ocorra. Eu quero reforçar isso, viu, pessoal? Nós estamos falando aqui de taxação como uma possibilidade, uma hipótese, que, na verdade, existe desde quando ela foi criada, em 2004, né? Então, lá se vão aí 16, 17 anos, que desde quando ela foi criada, se fala que vai terminar. Então, tem muito tempo essa história, mas agora o assunto voltou à tona novamente, e as pessoas sempre ficam questionando o que vai ou não vai sobreviver. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Procure ter uma análise mais ponderada sobre como o mercado se adapta. Eu acho que nós, seres humanos, o mercado, mais ainda, ele é extremamente adaptável às condições de mercado, tá? Dólar a 2, dólar a 5, as empresas não acabam, as empresas não deixam de existir, talvez uma margem diminua, talvez você vai ter que buscar uma outra frente. Então, acho que o mercado de fundos imobiliários, ele se reinventa justamente porque ele pode se adaptar. De novo, não estou aqui defendendo e torcendo para que ocorra. Eu só quero mostrar para vocês que a isenção é um benefício e a taxação é um risco, que eu chamo de fantasma. Então, saiba equilibrar. E se você sair do fundo imobiliário e for para outro ativo financeiro, outro produto, vai ter a mesma coisa. Você vai chegar lá e você vai encontrar riscos e vai encontrar oportunidades e benefícios. Então, sempre procure equacionar isso dentro da sua vida, da sua tese, da sua estratégia de investimentos e mantenha sempre a cabeça fria, tudo em ordem, para que a gente possa seguir em frente nessa jornada que é a busca constante por uma carteira previdenciada de qualidade. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!